E aí meus carrolhos, fala meus viciados em música, Marcos aqui, Isaac, nós somos a dupla tarraxa e mais um react de Paramore, é, Paramore tá vindo aí, é senhores. Segundo single, The News, a gente vai falar, não é, o nosso News, é o News da Paramore, mas a gente vai reagir ao clipe aqui novo, mas antes deixa o like, ajuda a recomendar o vídeo na plataforma. Broda, se você gostar desse conteúdo, se inscreva no canal, ativa o sininho que tá aparecendo agora, e nessa tela pra você ficar ligado a todo o nosso conteúdo, cara, o News como a gente tem, react, review, temos curiosidade, falamos de todos os festivais aí da música, do Brasil e do mundo, vlogs e muito mais aí pra vocês, cara, muito mais. Exatamente, link na descrição, claro, pra você ver o vídeo na íntegra, e também as nossas redes sociais, a gente toque, Instagram, e aí o bagulho. E o nosso projeto Paralels também, se você quiser conhecer mais da gente, tá aqui o Vick Studio pra você, né? Exatamente, vamos para The News. Bora, Thub é muito interessante, né? É. Parece uma pegada mais pesada, pela Thub, né? E a galera tem comentado bastante sobre esse clipe aí, vamos lá. Elogiando muito, então vamos conferir. O que é isso? É. 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 Caraca! Caraca! Cara, é uma crítica absurda! Turn off the news! Nossa! Nossa, muito foda aqui! Isso tá muito bom, cara! Não, e a voz... Não, e a voz! Que grito! ... ... ... ... ... ... Tchau. Eu imagino que ele só ouviu. Tchau. Que foda. Uma essência de ignorância, misery, business. Pra quem achou que This Is Why ia carregar todo o álbum por causa do visual deles, não ia ter isso. Que não ia ter um rock. Pelo jeito eles falaram assim, ó, tomou essa porradaça aí pra ver que a gente voltou. Caraca, voltou com tudo. E o que me deixa mais feliz que parece, pela sonoridade, que eles vão misturar tudo nesse álbum. Sim. Tanto a fase mais atual, quanto mais antiga. Deve ter tudo. Se pá, mano, vai ter música acústica, né, aquela vibe que eles gostam de fazer com One and Deception. É, inclusive eles já fizeram versões de outras músicas acústicas. É, então deve ter também nesse álbum. Mano. Cara, incrível. Assim, eu achando que não teria uma música pra superar This Is Why, mas eu já amei. Assim, é difícil. As duas estão assim. Cara, que nível. Que nível tá bem nesse álbum. E de composição é mais uma crítica, assim como This Is Why. É, eu prestei tanta atenção na música, na riqueza, que os detalhes do clipe eu me deixei um pouco escapar. Tipo assim, é uma crítica. Um fala pra ligar o noticiário, a outra fala pra não ligar. Então é assim, é um duelo entre ser a favor das notícias da televisão e a outra contra. Alguém absorvendo aquela notícia, aquela informação, né. E aí é uma crítica a toda a informação quebrada que a televisão traz, todo o sensacionalismo, etc. E a outra falando assim, pô, tu tem que se livrar dessa porra, desliga essa merda. Tanto que na camisa dela tá escrito Turn Off, né. Cara, e a interpretação da Haley Williams em clipe é um bagulho que eu não sei nem, assim, ela é fora de série. Ela não só canta, ela interpreta, ela nos clipes ela é perfeita. A forma como ela interpreta a arte, você consegue entender a mensagem, a entrega dela é 100%. Então realmente dá essa parada da música. Como a música é tão animada, mas ela tem uma letra muito forte, ela tem uma crítica muito forte. Então, cara, o clipe é muito foda, parabéns pelo diretor audiovisual do clipe, é assim, insano. Os efeitos dela, de ser ela duas vezes ali, interpretando duas personalidades diferentes, e você não vê muito, a gente logicamente sabe que é efeito visual, mas você não vê no clipe adaptar escuro, então todas essas atenções. Luzes, tudo ali. Toda essa atenção da luz vermelha, da maquiagem dela, de como ela tá vestida de duas formas, e já é a segunda vez que o Paramore usa noticiário como tema de um clipe, porque em Rose Color Boy também era a mesma coisa que fala da positividade tóxica, do exagero da positividade. Então já é outra referência ao noticiário, que em Rose Color Boy, pra você que não lembra, eles são âncoras de um jornal, do álbum After. Então assim, trouxe a sonoridade dos álbuns antigos, mas uma referência ao After de qualquer jeito. Cara, sem palavras, em fevereiro sai o álbum, em março eles estão aqui no Brasil, como eu queria ir no show do Paramore, que mano, deve ser uma coisa maravilhosa, cara. Esse álbum com certeza vai vir mesmo. E é uma das poucas bandas que eu amo todas as fases, porque não tem como, eles conseguem se encaixar em toda, tanto no rock, mais suave, mais pesado, eclético, é perfeito. A Hayley é maravilhosa, e você falou dela se entregar no clipe quando ela atua. É a atuação dela. Eu não sei se ela já fez teatro, porque provavelmente ela já fez, porque ela consegue interpretar de forma espetacular. Não só isso, mas também na voz você vê que ela se entrega na hora dos autos, ela joga tudo que ela tem. Cara, parabéns à banda, os detalhezinhos de guitarra baixa acompanhando os dois ali, a sintonia de guitarra e baixo, sensacional. E o que eu vou dizer do batera, né? O que eu vou dizer dele? Incorporou nessa música. Mano, espetacular, espetacular. Esse é o foda. A gente fala muito da Hayley Williams, mas a bateria também, a banda em si, cara, olha, muito foda, tudo foda aí. Parabéns, mais uma música sensacional e que venha esse álbum, e senhores, se preparem que, olha, sei não, This Is Why vai vir com tudo. Com tudo, é um dos álbuns mais esperados aí pra ano que vem. Sem dúvida. Esse foi o nosso react. Cara, comenta aí o que você achou dessa música, fica à vontade, dá sugestão de react também, comente aí. Deixa o like se não deixou ainda, se inscreva, arruma minhas inscritas e fake plugados, galera. Valeu. Caceta, que músico. Toma essa pedrada. Caraca.